Gente, e quem deve mais? Os homens ou as mulheres? Um levantamento feito pela Associação Comercial de Três Lagoas mostra que os homens são os mais enrolados com as dívidas no comércio local. Quando o assunto é gastar, são as mulheres quem levam a fama? São as consumidoras mulheres apontadas como as que mais torram o dinheiro? Rapaz, as mulheres gastam demais com maquiagem, smart, um monte de coisa. Mas e quando o assunto é quem deve mais? Aí o perfil muda. São eles, os homens, os clientes mais inadimplentes no comércio de Três Lagoas. É o que aponta um levantamento feito pela Associação Comercial e Industrial da cidade. A gerente executiva da unidade, Patrícia Gorga, explica. Bom, o que a gente vê é que esses homens, na maioria os mais jovens, eles têm um endividamento maior do que as mulheres. A diferença entre homens e mulheres na inadimplência é considerável. É uma distância bem grande. A mulher, nesse ponto, ela é mais comedida, ela é mais controlada, porque elas se endividam menos do que os homens. Pelos dados que nós temos, a maioria são mais jovens. Então, por não ter um compromisso com família, não ter aquela responsabilidade de arcar com um lar, uma família, Então, acredito que eles não tenham esse hábito de ter esse controle financeiro. O perfil de inadimplentes em Três Lagoas segue a mesma tendência estadual. O número de devedores em Mato Grosso do Sul é maior entre os homens. São 52,2% de homens devendo em todo o estado. Entre as Lagoas, de janeiro a setembro deste ano, 1.365 consumidores ficaram negativados. 380 deles são mulheres e quase o triplo são homens os devedores. O perfil se repetiu no ano passado, quando 1.380 clientes estavam inadimplentes. 921 eram homens contra 459 clientes mulheres. Quem deve mais? Quem é mais inadimplente? Homem ou mulher aqui na cidade? Homem. Não é homem, porque assim, o homem faz compra e deixa para a mulher pagar. É verdade. E é a mulher que leva fama. Mulher que leva fama. Vai no salão, que gasta em roupas. É verdade. O homem é o que mais é inadimplente. Rapaz, os dois estão empatados, porque hoje em dia não tem como, né? Hoje em dia tem que fazer aquela conta, tem que pagar no final do mês, porque se pagar à vista, vai ficar bobo. Mas se eu te disser que os homens devem mais que mulheres? É nada. Os homens são mais inadimplentes que as mulheres aqui. Rapaz, homem hoje em dia gasta com tudo. Mulher também. Hoje em dia a mulher vai no salão, gasta bastante. O homem vai no cabeleireiro também, gasta 50, 60 reais. Fazer uma barba, cortar um cabelo, fazer a sobrancelha. E você, Gabriel? Você está no azul ou está no vermelho? Rapaz, estou misturada. E laranjada? É, estou misturada ali no meio. Como é que está as contas? Está no azul ou está no vermelho? Tudo no vermelho. Você já trabalha 30 dias esperando receber o de cezena, porque está feio. Homens devem mais que mulheres aqui em Três Lagoas. Você sabia disso? Não. Por que será que ela não deve mais? Então, né? Vamos ter que descobrir, porque não gostam de pagar pensão, não querem criar os filhos. Eu mesma sou mãe solteira, não sei porque está devendo mais. Eu achei que eu que devia muito. Para que tanto os homens quanto as mulheres possam entrar em 2023 com o nome limpo, no azul é que a Associação Comercial vai realizar mais uma edição da campanha Nome Limpo. De 7 de novembro a 10 de dezembro, a campanha Nome Limpo é uma campanha estadual, onde todos têm oportunidade de estar se regularizando. Então, o que a gente aconselha a essas pessoas? Busquem as empresas onde vocês estão inadimplentes, busquem elas para uma negociação. Hoje, as empresas estão mais abertas, elas estão mais propícias a estar fazendo essa negociação e, consequentemente, te ajudando a limpar o seu nome e você, vamos dizer assim, começar 2023 de forma tranquila, com o nome limpo.